Fala galera! Beleza? Você é Chocoso? Mais um vídeo hoje aí pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo que não é comum aqui no canal fazer Eu lembro quando eu era criança Chegaram na época de Natal Na época de aniversário Essas coisas assim, meu aniversário é próximo ao Natal Eu ia pras lojas de brinquedos e tal E tudo muito caro, no Brasil hoje em dia Tudo muito caro também, hoje mais ainda Acredito eu E eu sou fascinado, se eu vou pras lojas Ver uma sessão de brinquedos eu fico doido Então eu vou mostrar aqui Pra vocês um pouquinho da loja, um pouquinho dos brinquedos Que tem aqui e os preços aí pra vocês Dá uma olhada bicho Eu fico de cara Fico de cara, por exemplo Olha aqui ó A molecada aí ó, os papais aí também Olha como é que é aqui nos Estados Unidos Olha essa caminhonete Que legal que ela é Vem com os pneuzão Tudinho, controle Né? Olha o preço Essa loja aqui é a Marshalls galera Essa aqui é Uma loja que pega tipo assim Um produto que saiu de linha das lojas principais Vai pras lojas onde vende por um preço mais em conta Entendeu? Então olha aqui ó, ela era 35 dólares Na outra loja né, quando ela foi lançada Na prazo do mercado E aí não vendeu por algum motivo E ele vai então pra outras lojas Tanto pra Marshalls quanto pra Ross Aqui nos Estados Unidos Tem várias dessas Tem a TJ Maxx também TJ Maxx Então olha aí O preço disso aqui Aqui vamos ver Aqui tem um outro carrinho aqui Uma caminhonete também De controle ó Vamos ver o preço dela Então eu fico doido Olha aqui velho Olha isso Então você faz a alegria da molecada Gastando muito pouco Muito pouco Entendeu? Tem um robôzão aqui Olha o tamanho dessa caixa Desse robô aí Olha aí O robôzão aí Esse aí é o menino Fica até doente né Esse robô custava 120 dólares Tá sendo vendido por 100 agora Mas olha aí É grande bicho Olha o tamanho da minha mão aqui perto da caixa Esse é o robô É bem legal né Tem aqui aquelas Arminhas pra molecada brincar Né Ah que flecha aí ó É bem da hora Deixa eu ver o que que tem aqui ó Um caminhão cheio dos carrinhos Né Qual que é o preço Olha o preço 20 dólares né 19,99 Então Tem muita coisa barata Muita coisa legal Olha esse trator aqui ó Olha aí Um trator né De controle remoto hein Olha o controle aí ó Controle aí Controle remoto E o preço desse trator Olha aí Que da hora né Ah meu irmão Quando eu era moleque Se eu fosse uma loja que Meus pais tivessem a condição De tá me dando uns carrinhos Porque um carrinho desse aqui no Brasil Eu não faço ideia hoje quanto tá Mas naquela época pra mim era muito dinheiro Né Olha aqui Meu irmão Olha o tamanho desse Viper Tem isso aqui também Parecendo os comandos em ações Isso aqui né Comandos em ação hein Nossa Minha geração é do comandos em ação velho porra Tamo ficando velho hein moçada Comandos em ação era da hora hein Gostava pra caramba Olha o controle daquele ali ó É Esse aqui é legal hein Olha o preço E é grande esse viu Esse é bem grande Deixa eu ver se dá pra pegar aqui ó Olha o tamanho Olha o tamanho do brinquedo aí Bem grande o carrinho por 30 dólares O Viper Bem da hora aí o controle remoto Ah Eu acho legal demais essas coisas Né Hoje eu não vou gastar dinheiro com isso Né Meu brinquedo hoje é o zero modelo É quando E olha que eu nem tenho em voar Então isso aqui pra mim Não ia tá Ia ser só um gasto a mais Que que é isso aqui Que brinquedo aí assim É um carrinho de controle remoto rapaz Meio estranho mas Mas é um carrinho de controle remoto Deixa eu ver aqui O que que fala aqui na caixa Olha é 2.4 GHz 2.4 GHz hein Aqui vai longe hein Sinal dele é bruto Carro de corrida do futuro Tá meio estranho esse carrinho aí né Dá pra molecada brincar comprar dois desse aqui né Esse tá um pouquinho mais caro ó Cinquenta dólares Cinquenta dólares A molecada aí fica doida Aqui também tem boneca aí ó Pra meninada aí pras menininhas né Pra criançada Boneca com banheira Dezesseis dólares aí Dezesseis dólares aí Entendeu Quatorze dólares com a banheirinha e tudo Vinte e cinco dólares Essas bonecas aqui ó Vinte e dois dólares Aqui nos Estados Unidos Aqui nos Estados Unidos tem uma tal de American Girl É caríssimo as bonecas Essa aqui é mais ou menos o mesmo padrão Entendeu Aí você vai comprando os acessórios Eu sei porque a Raíssa brincou muito com isso Com essas bonequinhas Olha aí Olha aí Vou mostrar aqui Vocês olhem as etiquetas aí viu galera Dá uma pausa Tem um cavalinho aqui Tem muita coisa O que impressiona é que a galera pega as coisas Joga no chão Deixa Você não é capaz de pôr no lugar de volta Entendeu Olha Olha Aí a molecada ia achar bom demais né Tem um drone aqui galera É igual que eu vi aqui Tem um drone aqui ó Que grande esse drone hein O tamanho desse drone Vou mostrar aqui ó Meu pé do lado do drone Olha o tamanhozinho do drone Olha o preço Cento e sessenta dólares E mais a taxa né Então ele vai sair por volta de uns cento e setenta e cinco dólares É bem da hora É Sky Master Muito da hora E essa loja aqui vende tudo hein Vende calçado Vende roupa Vende brinquedo Vende acessórios pra casa Pra homem Pra mulher Não vou filmar muito pra cima Pra não pegar o rosto das pessoas aqui Calçadas Aqui tem de monte né Aqui é assim A bota fica em cima Mas aí Geralmente é assim ó Aqui tem essa bota aqui É um modelo Aí embaixo tem elas De vários números Não sei Você vem e pega o que você quer Não tem um estoque lá Que a pessoa vai lá dentro E busca entendeu Quarenta Vamos ali na sessão Uma sessão ali Cheio das Bagueirinha Aqui ó Foninho de ouvido É tudo meio que Xing Ling também né Mas é barato ó Foninho de ouvido Sete dólar Oito dólar ó Entendeu Funciona aí pra Compatível Com Com esses Com esses Celular, iPad Essas coisas Com alguns né Acho que hoje em dia O iPhone até mudou Aqui tem a O vidro Aquele vidro Aquele vidro de protetor De lente Do celular iPhone X Quanto tá esse aqui? Esse aqui tá Oito dólares Vou botar de volta aqui É bem Bem legal Ó Agora é inverno né Tem muita sessão De roupa de frio Blusa Jaqueta Essa aqui Da Michael Kors Michael Kors Blusa da Michael Kors aí Moletom Vamos ver quanto é que tá o preço dela Não vou mostrar lá hoje em dia Tô só mostrando alguns itens Pra vocês terem uma ideia galera Do tanto que as coisas são baratas Roupas são baratas aqui também Aqui ó Essa blusa custava 42 dólares Aqui nessa loja na Marshall Tá vendendo por 24,99 Pessoa vem pra cá Entendeu? Para os Estados Unidos A passeio Encha a mala de roupa nova Entendeu? Gasta pouco Né E roupa Uma blusa dessa no Brasil Quanto que tá mais ou menos Vocês tem uma ideia galera Deve ser aqui uns 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 150, 200 reais Uma blusa de moletom dessa Aqui tá 25 dólares né Vamos ver o que mais tem aqui Aqui tem Tem uma bagulha Tem uma bagunça aqui rapaz Ó Câmera Essa aqui imita a GoPro Imita a GoPro Qual que é o preço? 40 dólares Ela grava em 720p 60 frames por segundo É Imitação da GoPro Até a caixinha é meio parecida Capacete Tem de tudo aqui Mais brinquedo Vamos Vamos ali que eu vou mostrar Mais uma Mais uma outra parte ali da loja Outros itens Deixa eu ver o que tem de interessante aqui Ai Tem mais drones aqui também Ó É É O tal do drone agora virou febre mesmo né Tem pra tudo que lugar Esse aqui é bom que você É Você Brinca contra o seu Colega né Um contra o outro São dois drones com dois controles Quanto que é isso aqui ó Quanto que tá Deixa eu ver aqui Se eu acho o preço dele 79 dólares E 99 centavos Esse aqui tá Esse aqui tá 69 Que que é isso aqui rapaz Air Rover Target Ai 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 Tem uns brinquedo besta também Os copinhos do riders ali Calças Calças aqui As calças aqui ó 8 dólares Calça de moletom aí ó Da Reebok 8 dólares cara Eu acho barato demais bicho Não paga nem o tecido Que é marca boa De boa qualidade Tem lógico Muita coisa de Que não são de marcas Mas tem muita coisa de marca aqui Tem da Reebok Marco Cores Tem de várias marcas Entendeu Tem da Puma Tem muita coisa aqui Muito legal Lacoste ó É fio É original hein Origem Lacoste eu sei que é uma grana também né Aí tem seção de meia aqui ó Pacotão de meia aqui ó Pacotão de meia aqui ó Isso aqui é que as meia tiozão né Você põe e vai tá no meio da canela 10 conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pés de meia 6 pares né Bom galera Vou fazer um segundo vídeo aí pra vocês E Mostrar mais um pouco da loja E vocês comentem aí o que vocês acham Que vocês Se vocês estão gostando de ver um vídeo desse jeito aí Mostrando Um pouco do preço das coisas que tem nas lojas É Se vocês estão gostando e querem ver alguma coisa em específico Deixa no comentário aí Se você achar que esse tipo de vídeo é um vídeo chato também Ah Não compensa muito né Esses vídeos aí Todo mundo já tá cansado de ver Pode falar aí também que É nóis Beleza? É só que eu vim aqui na loja com a Nayara Resolvi mostrar pra vocês aí Pra vocês terem uma ideia do valor dos preços aqui nos Estados Unidos Valeu